E aí seus lados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do LevaHort Rapaziada, mano, se liga só nessa monstruosidade que tá aqui na minha frente Mano, isso aqui é um Audi TT com body kit instalado, tá ligado? Mano, esse Audi TT aqui me chamou a atenção da primeira vez que eu vim aqui no TK Porque ele tá muito lindo, mano, muito lindo de verdade Ele tem, mano, muita chance de ser meu próximo carro, tá ligado? Porque é um carro forte, é um carro bonito, é um carro que eu nunca tive E é um carro, velho, que lembra muito o Golf GTI, tá ligado? É o mesmo motor, então como eu já tive um Golf GTI, dá vontade de ter um carro desse de novo E, velho, pra vocês verem o quanto esse Audi TT tá lindo Eu vou fazer um mega videoclipzão pra vocês Porque, meu amigo, esse carro merece Mano, vocês viram esse Audi TT? Que coisa mais linda Mano, o Audi tá excelente de bonito Dá uns Audi TT diferenciados, tá ligado? Todos os Audi TT que você vai comprar, mano, não tá desse jeito, em bom estado Igual tá esse aqui Esse aqui tá nervoso E vou falar uma coisa pra você Me lembra muito o Golf GTI, velho Não Tipo... Não É o meu motor Isso aqui que ele fez daqui eu nunca tinha visto, mano Esse aqui? Esses baratinhos aqui, ó Mano, parece o meu 350Z, sabe? É um... É tipo como se fosse um body kit Só que ele é só instalado Ele não é cortado Meu carro foi cortado e foi colocado, tá ligado? Essa grade também não é do carro, né? Essa grade também ele colocou Sério? Essa grade não é Eu não sabia, mano Essa grade é louco Mano, que bagulho louco ficou, hein? Ó, eu vou dar uma volta Colocou uma sainha aqui embaixo também, rapaziada Eu acho que é um Audi TT mais bonito que eu já vi Véi Ficou diferente De verdade mesmo Rapaziada Vamos partir agora, nesse momento Dar uma volta de Audi TT Vamos ver se o coração vai bater E eu quero falar uma coisa pra você Você falou antes de a gente começar Eu quero que você fale pra rapaziada também Tá vindo ou não tá vindo o carro? Tá O próximo já vai ser pro seu carro Não Tem que chegar Não, vai, vai chegar Antes de anoitecer, chega Cara, na moral Se o carro chegar aqui de noite Eu vou ver o carro de noite Não, não Antes de anoitecer, chega Mesmo? Antes de anoitecer Eu vou ver se o carro de dia Não, fechou então Mano, vamos dar uma volta nesse carro aqui Porque mano É um TT Eu nunca tive um Audi TT Então Se eu gostar do carro Eu vou falar Na moral mesmo Ele é que? 2015? 2015 Mano, bem bonito 2015 Tô A chefe tá aqui comigo Você já me deu Mano, é um carro bem bonito Ele é presença Olha É Presença Esse aqui é ambiente, né? É mais completo Meu da... Mano, olha isso aqui que louco Isso aqui Ventilador Roda Você vira aqui, ó Você vira aqui o ar, né? Ele se abre e faz É que você abre e fecha É que você desvia E é que você abre e fecha Que louco, mano Pode deixar ligar no... 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 No mais forte que tiver Eu... Eu tô andando em um carro ultimamente Que o som tem hora que liga aqui Outro carro liga aqui Outro carro você aperta ali Outro carro você liga por ali Tem carro... Tem carro que você nem coloca a chave Então, mano Vamos deixar aqui Mano, é bem bonito De verdade A interna dele É... É bonito porque Aqui é LED Aqui é LED, né? É, LED Só que uma coisa que eu acho bem simples Nossa, você tem de verdade É isso Tipo, é bem normal mesmo Você acha da hora? Você acha da hora? Não, eu acho... Eu não curto Eu não curto Tipo assim Eles fizeram só um bagulho muito top E o resto muito simples, né? Isso, mano Isso aqui é muito top, rapaziada De verdade, ó Isso é muito louco De verdade mesmo É muito... É muito da hora Porque tem GPS Você consegue mexer em tudo aqui O velocímetro É tudo digital Tá ligado? Então, fica uma coisa bonita Só que você pega pra cá É meio... É bonito Mas daria pra melhorar Tá ligado? Porque o carro é caro Mas eu acho que os caras já fazem propósito, né? Tipo assim Pra chamar atenção só aquilo Só ali chama atenção O resto é tudo simples, né? Boa, boa Eu acho Mano O... O câmbio é aquele igual do Golfo GTI, né? Não? É Mesma coisa Mesma coisa? Mano Deixa eu ir lá Tronado Vou só eu ter carro Vai lá, vai lá Mano Grava o carro saindo Eu vou sair E a borra sai arrancando, arrancando, arrancando Quero ver se é forte esse carro aqui Eu acho que deve ser mais de 200 cavalos esse carro aqui É, quase 300 Mano O carro é forte, tá ligado? Vamos ver se é forte Que eu quero dar palma nos caras lá de casa Se o coração bater aqui Eu vou querer ficar, meu parceiro Mano Vamos passar o cintão dele aqui É isso aqui mesmo Isso aqui tem que desligar Ai Solta o freio de mão Vamos descer lá De andar um golfe de TI, né? De andar um golfe de TI Eu também acho que é a mesma coisa Só mudar a carroceria Ó, vamos andar pra cá Mano Que louco, velho Na moral Que louco Que louco É um carro muito baixo Tem que tomar muito cuidado Mano A gente fica vendo ele A gente fica tenso, né? A gente fica tenso Ficou tenso, mano Eu nunca É difícil andar nos carros Aí foi, foi É agora, meu parceiro Foi Meu amigo Olha o Land Rover aí Vai embora Mano Nossa, que carro legal, mano O TNTzinho tá forte, hein? Tá bravo Meu Mano Falar uma coisa pra você Ele tá fortinho? Ele tá no Sport, não? Mano Agora ele tá no Sport Tá no Sport? Agora ele tá Vamos ver Ele no Sport Eu acho que ele tem Launch Control, sabia? Eu quero mexer um pouquinho Nesse painel, mano Eu gosto de mexer no painel Ó, mapa Como que eu vou pro lado Navegação Deixa eu ver pra cá Um monte de botão? Mano Eu acho que é aqui, ó Deixa eu ver Ah Ó FM É Vai parar Vai bater nos outros aí Fica maluco Cara, tá andando em cima da calçada, parceiro Que louco Eu queria deixar o painel O velocímetro bem grandão Você não sabe mexer também, né? Você é igual eu, é? Beleza Então vamos andar assim mesmo Pra tá bem legal, tá bem bonito Mano, na moral Ele é tração dianteira Ele dá pra sentir E eu acho que Se a gente tem uma arrancada nele aqui A gente tem essa Aí, ó Nossa Tá vendo? Nossa É forte, mano Ele até Ele pula Nossa E o controle de tração Segura o carro Eu sei disso porque o Renato tinha um TT também Ah, ele teve um também Aham, ele comprou aí Ah, é verdade Ele comprou um TT Tanto que o carro já comprou que eu já nem lembro mais Aí Na hora que ele andava na chuva O carro patinava e não saía do lugar Então eu sei que TT é muito bom E É o mesmo motor do Do Golf GTI E o mesmo câmbio Eu acho que praticamente Alguma coisa do tipo Bom, fechou ali o parol Eu vou falar aqui com vocês Eu acho Que esse carro aqui É Ele é bem forte É mais forte que a Você achou ele mais forte que a Porsche? Mais forte que a Porsche? Achei Achou Eu achei Porque é um carro Não é que ele é mais leve Ele tá mexido também, né? Ele tá mexido? Tá mexido Ah, então Eu achei mais rápido que a Porsche Até porque eu acho que tem mais de 200 e poucos cavalos É E a Porsche tem quantos cavalos? 260? É, 265 Se não me engano 280, 260 Por aí É, um negócio de cabeça Esse aqui deve estar quase a mesma coisa É por isso que é da hora Pegar os carros e andar em todos Porque você vê O que um tem E o que o outro não tem Ah, a Porsche Ela é uma Porsche Certo Porsche já desnova Porsche já acabou Porsche já acabou Aqui é um auto TT Então um Porsche já ganharia de nome Só que aqui eu acho que tá um pouco mais rápido Deu a esquerda, né? É Aqui tá um pouco mais rápido que a Porsche Ou seja Seria legal Tirar um racha com uma Porsche Ó Porque Porque ela sai E ela Ela é bem brutona, tá ligado? Tipo assim Só não racha pra você descobrir qual que é mais forte Porque as duas é muito parecido Essa aqui é 2.0 turbo, rapaziada E é muito forte E ela é sem cilindro Mas não é turbo Isso Ela é tipo Ela é em Vc É O motor em V Seis cilindros Tudo mais Só que não é turbo Eu acho que de final A Porsche ganha Isso Mas de sair desse aqui Sai na frente É Sai pulando Eu também acho Vamos testar bem agora É mesmo Moço, obrigado Você tem deixado Moço, obrigado Eu tenho deixado ir Vai Vai, foi Boa, boa, boa Nossa Mano Forte Ela chegou até 100 Só nesse pedacinho aqui Só nesse pedacinho 102 deu Mano Forte o carro Gostei Tipo Brutão mesmo Tá ligado? Ah, rapaziada Comenta aí, mano Qual carro vocês mais gostaram De todos esses que eu gravei Audi TT Porsche Antes de o TR8 A Lamborghini Eu tive umas 4 Audi TT Sim Pro meu gosto É o carro que eu mais gosto Sério? Sério, de verdade Tipo assim Eu queria ter uma Audi TT Pro dia a dia E a Lamborghini Pro final de semana Tá ligado? Mas aqui não dá Porque a gente trabalha Pra vender carro Mas é o carro que eu mais gosto Audi TT Nossa O Audi TT É um carro que eu gosto também Nunca tive Mas já tive Golf GTI Eu acho que Não é a mesma coisa É carros completamente diferentes Mas é a mesma mecânica Então eu acho bem Bem forte o Audi TT Como eu sempre achei o Golf Forte, tá ligado? Só que na época que eu tinha o Golf Era quebrado Mas qual foi que você prefere? O Golf é a Audi TT Se tivesse que bater um dos dois Um dos dois? É Acho que eu teria um Audi TT Só que se eu tivesse pra andar no dia a dia Eu teria que ser o Golf Eu teria que ser Tinha que ser o Golf Porque daí eu Não chamo tanta atenção E é um carro forte Forte Entendeu? E... Vou falar uma coisa pra você O Golf GTI Foi o começo De tudo Então Qual carro que você comprou Esportivo primeiro? Foi um TT ou um GTI? Primeiro? Não, não Eu tive a TT Mas o primeiro carro esportivo Foi o Golf O Golf GTI? O Golf é o sonho É Então foi igual eu Aí depois foi o TT Tipo assim É muita coisa você ter um TT de cara Mas você ter um Golf antes Isso Depois você vai pro TT Tá vendo rapaziada? Isso mesmo Tem que subir a escadinha da vida É que hoje mano Hoje o Golf GTI Tá mais caro que o TT Você acredita? Tá Eu fiz um My Cat essa semana agora Falando sobre isso aí É mais barato você comprar uma odd TT Do que um Golf GTI mano O Golf GTI tá Mano É porque Tudo valorizou agora né Eu anunciei uma TT RS Pica verde Coisa mais linda do mundo Meio milhão eu vi É meio milhão cara Tipo assim Tá difícil Mas é o carro Mas é o carro mano É o carro Mas é meio milhão Eu prefiro andar de R8 usada Tá ligado? Eu prefiro mano Até eu Tá ligado? Mano Então rapaziada Já vai falando aí Qual carro você gostou mais Tá ligado? Foi igual eu falei Tem a STT Tem a Porsche Tem a Mercedes A Mercedes eu não gostei muito Acho que até o Renan Ele ia gostar mais da Mercedes Porque Olha Mano Olha Meu Deus Mano Fala uma coisa pra você Eu acho que o Renan Ia gostar muito mais da Da Mercedes Do que eu Porque o Renan Ele é saquinho Ele é mais Ele não tira o plasquinho Sério? Do bagulho Ele não é Ele é cuidador demais Ele é saquinho Tudo mano Não O Renan Ele gosta tipo De tecnologia Ele gosta de Tipo O painel é digital Ele é Ele sabe de tudo Ele quer saber de tudo Ele lê o manual do carro inteiro Ele acorda de manhã E abre o pijama Antes de sair de casa Isso Entendeu? Tipo Eu acho que o Renan Gostaria daquela Mercedes Lá Eu já quero um carro forte Um carro tecnológico Mas Mano Olha aqui Que louco Veio Viado céu O que? Você não tá entendendo Aqui quando você Enquanto você tava fora Não Sério Estaciona aí Estaciona Não Você não tá entendendo Vai Sério Você não tá entendendo O carro chegou Eu vi O que? Isso é o carro Mentira Não Juro Você gravou Você gravou Não gravei Eu não gravei Mas eu vi Viado Juro Se pegar outro carro Sem ser aquele Eu vou te bater Viado Por que? Que pariu Que carro lindo Mano Mentira É o mais louco Eu já vi Mentira Nervoso É mesmo? Chegou? Chegou Eu tava com você Mas você tava falando Chegou? Porque eu não tava aí Com você Eu tava falando Caramba Eu quero ver Parabéns Parabéns Eu quero ver Eu quero ver Pera aí Eu vou estacionar Mano O coronel falou Que o carro chegou Ah que deu? Deu 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 Mano Eu quero ver o outro Mano Na moral Não acredito Vamos ver Vamos ver Mano O outro carro chegou Mano Tipo Já achou Velocicuriosos É o quarto carro Tá ligado Velocicuriosos Segurei Segurei É Mano É tipo Velocicuriosos Tá ligado Mano Os caras estão passando perto Tá bom Tá bom Vai falar aí É aí mesmo Meu amigo Vou fechar aqui o vidro Já é Fechou Fechou Deixar a chave aqui Tá É o que mano Eu tô empolgado Cadê o carro Tá lá dentro Grave ele aqui Aonde Você pode falar mesmo Onde está Viado Juro Não Eu tô até nervoso Parece uma Ferrari mesmo Puta que pariu Parece Parece Esse cara aqui É bom É forte É Gostei Você vai ver Que ele Você não vai querer Nunca mais Por que Viado É muito louco Viado Na hora que eu vi Eu não acreditei Puxa frente De mão Ai meu Deus Puxei Você quer ver agora mesmo Eu quero Ah não Não Vai começar um vídeo Você tá maluco Eu quero ver sua cara Pega Pensei que eu era Levando uns tiros Mano Caramba É um barulhão Mano Eu quero ver Namurão Viado Eu vou contar Mas se você for lá Agora é mancada Você vai começar outro vídeo E vai mostrar o carro real Próximo vídeo Você vai ter que mostrar o carro Sua reação real Sua reação real Você tem que ver Muito lindo Eu tô até tremendo Aqui esse bagulho Não viado Eu tô naquela garagem Escondido Mentira Juro Juro Lindo viado Caralho Não vai lá não Vou voltar aqui Vou fechar esse vídeo aqui E Audi Como é que foi Mano Eu quero saber Não foi da hora Curte a Audi Forte Ela é o mesmo Foi o que eu falei pra rapaziada Nossa Eu tô querendo olhar lá pra dentro Não Não dá nem pra ver daqui Tá A Audi Vamos falar da Audi Que é um carro que eu tava testando A Audi é quase a mesma coisa Que o Porsche Tá ligado Mesma cavalaria Mesmo Mesmo torque Mesmo arrancada Eu acho que ela é um pouquinho mais a de arrancada E o Porsche é mais de final Mas se fosse pra comprar uma Audi TT Um Porsche Eu compraria um Porsche Não compraria uma Audi TT Tá ligado Mesmo ela sendo o mais forte de começo Ele falou que tá mexida De verdade Eu achei que você ia comprar o Porsche Até eu ver seu carro novo Ideia Eu achei que você ia comprar o Porsche Mas depois que você ver o carro que você tava em mente Você não vai nem querer um aporte Que ideia Você vai falar Tá Porra O capul do bagulho é gigante Ninguém tem isso Ninguém tem Você vai ter um carro diferente Ninguém Mano Nem os moleque tem Nem o youtuber tem Ele parece mesmo Ferrari Parece uma Ferrari Tipo assim Quem não conhece Fica na dúvida Não sabe o carro que é O cara não sabe O cara vê um carro É um extraterrestre Ele não sabe Então rapaziada Fala pra mim Não posso Eu vou te dar Não sei se você vai entender a dica O Cristiano Ronaldo tem uma Ferrari muito parecida com esse carro O Cristiano Ronaldo tem Uma Bordeaux Muito parecida com esse carro Aí você vai dar a letra já Não vai Porque tem um monte de carro que parece Mas é aquele carro Será? Eu não entendi Quem pegou a dica aí Mano Deixa nos comentários Deixa nos comentários Tenta acertar o carro Mano Eu vou gravar esse vídeo agora Vamos? Bora Agora? Bora Então mano Eu vou deixar o vídeo por aqui Se você gostou desse vídeo Mano Deixa muito seu like Vou gravar já o próximo vídeo Que pode ser meu carro novo Não É viagem Se não for eu vou te bater Sério? Sério Mano Então mano Deixa muito seu like Tenta acertar qual que é o próximo vídeo Qual carro que é E mano Se eu gostar Você tá ligado Que já Mano Eu vou embora pra Londrina com carro novo Ele já tá aí Pode ser um OSTT Se é a Porsche ou OSTT Ou o carro novo Que eu tô Mano Eu tô escondendo Eu tô Eu tô escondendo Eu vou falar o nome Mas eu quero dirigir Eu nunca dirigir Eu vou dirigir agora Então mano Se você gostou do vídeo Então é isso Valeu Falou Um vídeo Tchau 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 Tchau, tchau, tchau